Agora é 8h24 da noite, eu me encontro aqui no Hospital Regional de Guajaramirim, no estado de Rondonha e quero mostrar uma coisa para vocês, um escândalo, uma falta de vergonha, uma coisa que vocês vão ficar estagnado, indignado. Enquanto você vai nos postos de saúde aqui de Guajaramirim e não encontra remédio, chega aqui, muitas vezes no Hospital Regional também não tem medicamentos, aqui em um quarto que tem aqui dentro do Hospital Regional, um quarto fechado, eu tenho um jeito de entrar, ninguém sabe que eu estou aqui, olha o tanto de medicamento vencido, aqui ó, tá vendo? Tá vendo essas caixas aí? Olha lá, montanha, montanha, tudo é medicamento vencido isso aqui, olha aí ó, tudo vai para o mato, tá vendo? Isso aqui é em um quarto dentro do Hospital Regional de Guajaramirim.